Entre os povoados de Juá e Brejo do Burgo, um pequeno sítio chamado Serrota, comendo das migalhas incertas da agricultura de subsistência e sofrendo os horrores da eterna e terrível seca, morava José Ribeiro do Nascimento e a sua esposa Maria Clementina da Conceição e os filhos João Ribeiro do Nascimento, Antônio Ribeiro do Nascimento, Maria Maricota, Maria Lolosa, Ricarda Gregório, Antônia Maria da Glória e Joaquim Ribeiro do Nascimento. Uma grande e mísera família. José era conhecido na região por José Italiano. Por várias vezes, José foi testemunho ocular das passagens de distintos grupos de cangaceiros que cruzavam suas terras e, apesar de temer as constantes aparições, não compreendia o porquê de nunca ter sido visitado por nenhum dos homens do cangaço, pois a fama e as façanhas daqueles guerreiros chegavam até o mais longínquo e escondido caseto. Talvez, pelo aparente quadro de pobreza, os cangaceiros tenham evitado pisar no seu terreiro. Como tudo na vida possui seu dia e sua determinada hora, assim chegou o momento de José Italiano ter na sua frente a presença de homens de chapéu repletos de símbolos religiosos e zodicais e fuzis cheirando a pólvora. O dia ainda estava amanhecendo quando, ao abrir parte superior da porta, José Italiano assustou-se com a súbita chegada de Corisco, o famoso diabo loiro do sertão e seus bravios comandados. Corisco pediu água e José convidou os cangaceiros para entrarem enquanto seria providenciado o precioso e escasso líquido. Só Corisco e mais dois companheiros entraram na sigela cabana enquanto o restante do bando acomodou-se do batente para trás. A esposa e os filhos de José acordaram com aquele barulho dos visitantes. José chegou com a água que, mesmo vindo do pote, não decantou e não perdeu a cobarrenta do quase seco barreiro. O filho mais velho de José chamava-se João e foi esse jovem que se encarregou de levar a água para os cangaceiros que estavam na frente da casa. José conversou com Corisco e se lamentou em não poder servir um cafezinho ao visitante, pois suas provisões estavam escassas, só restando um pouco de açúcar e sal e dois pré-ás pendurados em uma corda. Corisco, penalizado com a situação do pobre homem, puxou de um dos bornais um maço de dinheiro, contou algumas notas e entregou ao velho José, deixando o sertanejo feliz. Lá fora, o resto do bando, alheio aos fatos ocorridos dentro do casebre, dava sonoras risadas. A felicidade de José foi momentânea, pois logo o pai ficou sabendo da triste decisão tomada pelo filho. O pouco instante que João havia conversado com os cangaceiros foi o bastante para que resolvesse seguir o bando. O pai tentou mudar o pensamento do filho. Os olhos da mãe lacrimejaram. Corisco não interferiu. João falou que seria melhor para todos, pois a vida estava difícil e ele iria sempre dar um jeito de passar por lá, levando alguma coisa para a pobre família. José e a esposa mesmo constrangidos, abençoaram o filho e o aconselharam para que tivesse cuidado. A partir daquele momento, o nome de João foi enterrado na lembrança dos pais, sendo rebatizado pelos cangaceiros com o apelido de Passarinho. Passarinho dentro do grupo, nas intermináveis andanças e nos constantes combates, aprimorou suas habilidades estratégicas, oportunistas e corajosas, chegando a ficar vulnerável e relapso na sua própria defesa, pois despertou o hábito de ingerir a conhecida cachaça, passando a se aventurar sozinho no rentável negócio da extorsão e do saque. Passarinho, na sua sede voraz e gananciosa em buscar do rápido acúmulo de valores e desprovido de sóbrias decisões, chegou a ponto de se tornar uma presa fácil. Passarinho, depois de alguns meses ao lado de Corisco, não se sabe qual o motivo, deixou o seu grupo e passou a acompanhar o grupo de Ângelo Roque. Joaquina Maria da Conceição, apelidada no cangaço por Lica, foi a companheira de Passarinho. No momento, Lica encontrava-se grávida e prestes a dar à luz. O bando encontrava-se arranchado em um coito no raso da Catarina. Passarinho novamente sozinho, deixou o grupo e aventurou-se embriagado para mais um dos seus assaltos. Dessa vez, a vítima seria um comboio de vendedores ambulantes e feirantes que comercializavam seus produtos, transportando-o de uma região para a outra. O comboio vinha da cidade de Antas, na Bahia, em direção à Cachoeira de Paulo Afonso, onde faria um breve descanso. O audacioso e perigoso plano do assalto foi traçado de forma desordenada, tendo apenas o fundamento de que o cangaceiro estava armado. Considerava-se intocável e conhecia o caminho por onde iria passar os almocreves. Nas proximidades do povoado Macambira, passarinho atalhou o comboio, apontando sua arma e anunciou o saque. De repente, o cangaceiro foi surpreendido pelos comerciantes que sacaram suas armas e trocaram rápidos tiros com o cangaceiro que fugiu desnorteado e surpreso. Na rápida troca de tiros, o velho vecínio saiu ferido no braço. O comboio retornou com medo de serem novamente atacados e foram descansar no povoado Santo Antônio. Passarinho não se conformando com a humilhante derrota, entrou no povoado Macambira, lugar onde Lampião mantinha alguns coiteiros. O embriagado cangaceiro passou na casa de Cassiano, um velho servidor de Lampião. No momento, Cassiano não se encontrava em sua residência. Passarinho pediu dinheiro e João, um dos filhos de Cassiano, falou que naquele momento não tinha nada em casa. O cangaceiro pegou o jovem rapaz e o levou como refém. Poucos minutos depois, Cassiano chegou em casa e encontrou a família em desespero. Cassiano e o filho José pegaram a trilha do cangaceiro e foram tentar salvar o rapaz das garras da morte. Meia hora depois da perseguição, Cassiano encontrou o cangaceiro e o filho descansando embaixo de uma árvore. O passarinho estava bastante ofegante devido à fuga e à quantidade de álcool ingerido. Quando o cangaceiro avistou Cassiano, ficou de pé e apontou-lhe sua arma. Cassiano pediu calma e disse que só estava ali para avisar que tinha uma volante nas proximidades e que o cangaceiro corria perigo. Por um momento, o passarinho relaxou a guarda e foi o tempo suficiente de ser atacado por Cassiano e João que travaram uma ferrenha à luta corporal. O jovem José segurou as pernas do cangaceiro e o derrubou. O passarinho perdeu o controle da arma e a única defesa que restava era um punhal e foi sacado e cravado na perna de João que mesmo ferido conseguiu dominar o cangaceiro. O passarinho foi amarrado e levado preso para ser entregue à polícia no povoado São José. No trajeto, João tentou por diversas vezes matar o indefeso cangaceiro e sempre era contido pelo pai por ser uma sexta-feira da paixão. Um dia santo para o sertanejo que com seu eterno sentimento de obediência e temor para com as leis de Deus não se sujeitou a macular seu coração com a nódula do pecado. Na Macambira foi grande a quantidade de gente que se agomerava para olhar o prisioneiro. Lampião que estava em um coito ali nas proximidades ficou sabendo da prisão do companheiro e partiu Celere para invadir a Macambira onde tentaria salvar Passarinho mas no meio do caminho Lampião foi informado que o povoado estava infestado de policiais e que já haviam transferido o cangaceiro até o povoado São José. Coiteiro havia mentido para Lampião pois Passarinho ainda se encontrava na Macambira e as volantes não estavam no local. Foi a sorte de Cassiano. Passarinho foi entregue no povoado São José sendo transferido para a cidade de Jeremoaba e depois para Salvador onde permaneceu durante muito tempo preso e só sendo solto depois do término do cangazo. Durante os depoimentos prestados à polícia datados de 31 de março de 1932 uma quinta-feira Passarinho na tentativa de se ver livre contou que nunca havia dado um tiro e nem participado de combates contra as volantes policiais. Denunciou portanto vários coiteiros da região informando os nomes dos combatentes dos grupos que permaneceu e os coitos onde gostavam de se esconder. Depois das denúncias de Passarinho Lica foi também presa. Depois de vários meses cumprindo pena o casal ganhou sua liberdade. O ex-cangaceiro voltou para visitar a família em Paulo Afonso e na primeira oportunidade visitou também a casa de Cassiano no povoado Macambira onde aproveitou a oportunidade para se desculpar e agradecer por ter tido a chance de continuar vivo pois se tivesse permanecido na vida tumultuada que vinha levando com certeza teria encontrado a morte. Do seu romance com Lica nasceu uma filha de nome Maria. Passarinho faleceu em Salvador onde exerceu durante muito tempo a função de sapateiro. de sapateiro. Música Amém.